De novo o sanfoneiro Não paro numa dança por sentir cansaço Com a China nos braços amanheço o dia O povo tá dançando até no terreiro Não para o sanfoneiro que o fandango esfria O povo tá dançando até no terreiro Não para o sanfoneiro que o fandango esfria Toca, 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 short Toca a vaneira em marcha, toca a valsa em vaneirão Caideiro vê se toca essa gaita apaixonada O toque dela toca no meu coração Caideiro vê se toca essa gaita apaixonada O toque dela toca no meu coração Nelson, não para o sanfoneiro Só vou para o fandango se ouvir de longe O toque de uma gaita pela noite afora Pego meu alazão em minha prenda amada E saio pela estrada seja a qualquer hora Pego meu alazão em minha prenda amada E saio pela estrada seja a qualquer hora Não paro numa dança por sentir cansaço Com a China nos braços amanheço o dia O povo tá dançando até no terreiro Não para o sanfoneiro que o fandango esfria Toca, 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 short Toca a vaneira em marcha, toca a valsa em vaneirão Caideiro vê se toca essa gaita apaixonada O toque dela toca no meu coração Caideiro vê se toca essa gaita apaixonada O toque dela toca no meu coração Caideiro vê se toca essa gaita apaixonada O toque dela toca no meu coração Eita que estamos começando o programa já na quentura, na embalada Meu amigo Nelsinho Show E aí Nelsinho? Tudo bem meu irmão Que bacana Prazer em conhecê-lo Prazer em estar aqui Muito legal Prazer é nosso receber você aqui Obrigado O Alex tem falado muito bem de você, viu? Bom, obrigado Você conhece o Alex, né? Conheço, gente boa demais Muito bem Quem fala bem de você também, já falou pra mim Falou, puxa, você precisa conhecer o Nelsinho Nosso amigo Jota Barroso Jota Barroso Jotinha, né? Grande Jota, né? O Tanajura, nosso amigo Um abraço pro Jota É, todos os amigos nossos, o violeiro aí Os cantores aí, tem falado de você Esse seu trabalho tá quentinho, Nelsinho? Tá quente, Batatinha Esse trabalho, eu estou lançando ele agora, né? Certo O VP, então, rodando aqui na Tarobaia Certo É, da música Eu Vou Trocar Meu Coração Que é a música, então, que a gente tá trabalhando nesse CD Certo, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho Inclusive tem um Você fez até alguns clipes também De algumas canções que estão nesse CD Que faz parte do CD Muito legal, muito bem Ó, o Camerador, você consegue mostrar pra nós a capa do CD aqui do Nelsinho Show? Mostra pra gente aqui O lançamento aí pela região toda Tá aí o Nelsinho Show, nosso amigo, né? Fazendo o lançamento do CD, DVD pra região toda E hoje participando com a gente aqui no Tempo Quente Deixa eu virar a capa aqui do outro lado, né? Que é a contracapa E daí tem a capa por dentro também Que ficou muito bom o material Material feito na região de Londrina, Nelsinho? Em Londrina É um CD com a capa especial Isso, né? Gravação foi pela Compact Disc? É, a produção também é uma produção especial É toda feita pelo Carlinho e o Edinho Que faz a produção do Teodoro e Sampaio Ah, muito legal Gente de qualidade lá Gente de qualidade Muito bacana, né? Bom, você fez essa Não Para Sanfoneiro Essa música fez sucesso no Brasil todo Rodou com o Bob Robbins, né? Com o Bob Robbins que abriu esse caminho, né? Mas, na verdade, o Não Para Sanfoneiro Já tem mais de 20 regravações pelo Brasil Muita gente regrava já Grupos musicais e duplas sertanejas Bacana Essa Vou Trocar Meu Coração É sua também É minha Tá no DVD O coração tá muito judiado Aí vamos mudar Quem sabe se trocar dá certo Vamos fazer ela então, Nelsinho? Vamos lá Bora lá então O Nelsinho Show aqui no Tempo Quente Nessa manhã de sabadão A gente quer aproveitar pra dar um bom dia pra todo mundo E já vamos mandar música aqui, ó Vou Trocar Meu Coração Nelsinho Show No Tempo Quente Na TV Tarobá Vai lá, vamos ver Quem eu amo não me quer Estou doente de paixão Pra me livrar dessa dor Eu já falei pro doutor Eu vou trocar meu coração Quem eu amo não me quer Estou doente de paixão Pra me livrar dessa dor Eu já falei pro doutor Eu vou trocar meu coração Eu já estou decidido Por um coração bandido No lugar desse meu Eu já chorei demais Eu já sofri demais E o coração adoeceu Agora chega de sofrer Agora chega de beber Eu entrego os pontos Eu entrego os pontos Cheguei à conclusão Se o culpado é o coração Eu troco ele pronto Quem eu amo não me quer Estou doente de paixão Pra me livrar dessa dor Eu já falei pro doutor Eu vou trocar meu coração Sofre, choro, noite e dia Coração só me judia Não aceita outro amor Esse coração carente Vou trocar urgentemente Já falei como doutor Antes que a paixão me mata Esse coração me mata Vou trocar por um qualquer Quero um coração sarado Esse meu apaixonado Eu dou pra quem quiser Quem eu amo não me quer Estou doente de paixão Pra me livrar dessa dor Eu já falei pro doutor Eu vou trocar meu coração Quem eu amo não me quer Estou doente de paixão Pra me livrar dessa dor Eu já falei como doutor Eu vou trocar meu coração Bom demais, hein, Nelsinho? Puxa vida, como é que faz O pessoal quiser contratar? Você tem esse contato aqui Ou você tem algum outro contato? É, eu sempre passo, Batatinha Eu sempre passo o site NelsinhoShow.com.br Aí tem todas as informações Os contatos, o telefone Os vídeos As músicas pra baixar se quiserem Isso, aí o pessoal conhece tudo lá E vamos deixar assim Bem claro ao público O seu grande público Sim Que o NelsinhoShow tem banda de baile Ah, é, que legal É, o meu forte é tocar baile Fazer o bailão aí Fazer o povo dançar Isso é gostoso, meu mano Quatro horas de baile Que beleza Então, pessoal Entra lá no site do Nelsinho Tem todas as informações Tem como falar com ele Levar pra sua feira Pra sua festa Pro seu evento Pro seu salão de clube Bailão com o Nelsinho Bailão com o Nelsinho Show, banda Eu posso mandar abraço Nesse programa? Agora, pode Agora Diga lá Robertinho Gomes Esse é um irmão Que eu tenho na cidade de Toledo Grande abraço Meu grande abraço Ao Robertinho Gomes Abraço à cidade de Toledo Jota Marruz Nelsinho, um grande abraço pra você O programa ficou mais curto Mas a gente vai te trazer outras vezes aí Tá bom, meu irmão? Muito bem, muito bem Um grande abraço pra você Muito obrigado, Nelsinho Show Ok, vem Pode sair do ladinho ali Um abraço, tchau, tchau Valeu, aí, bacana, hein Muito legal mesmo Olha, gente Hoje é sabadão, hein Sabadão Ô, seu Genor, começam Você viu? Já abriu o primeiro 10 minutos com música, hein, homem Coisa boa, hein, cara Bailão, Nelsão É Abasta Bailão, Nelsinho Show Pra ninguém ficar parado, hein Coisa boa Bom dia, Matatão Bom dia, povão Um abraço pra todo mundo aí Tudo certo Um abraço pra todo mundo Chegou o sabadão, hein, filho Ó Hoje é dia de você dar o talento do carro, né E hoje é dia de você abastecer com a melhor gasolina Com o melhor preço da cidade Olha aqui, ó Super Mufato Alto Posto, hein, gente Abastecimento, atendimento e qualidade no combustível Na Brasil, número 900 É na divisa com o bairro Gramado com São Cristóvão Em Cascavel você encontra o Super Mufato Alto Posto É junto com o Mufato Max Você aproveita e economiza no Mufato Max E depois vem abastecer com a melhor gasolina e o melhor preço No Super Mufato Alto Posto Economia, qualidade e agilidade No Auto Posto Mufato você abastece seu carro com tudo isso e combustível com garantia de procedência É muito mais economia por quilômetro rodado E mais, fazendo suas compras no Super Mufato e no Mufato Max Você ganha descontos exclusivos para abastecer seu veículo no Auto Posto Mufato Venha, faça suas compras e ganhe descontos especiais no Auto Posto Aproveite a praticidade, tradição e preço baixo do Auto Posto Mufato Corra! Auto Posto Mufato, em Cascavel Hora da gente mandar uns abraços para todo mundo que acompanha a gente na semana toda Agora com esse horário eleitoral gratuito, hora de política Nosso programa está em horário diferente, né, Ingenor? Pois é, o Matatão, e por falar em político Sim, fale Ontem eu estava falando de político com o pessoal aqui na TV E eles falaram assim, não, senhor Ingenor Você não pode ficar falando de político, você tem que ser neutro, você tem que ser o neutro É, é, não pode Eu falei assim, está difícil, até com os cabos que eu conheço, imagina tal desse neutro, né, cara? Como é que é que é neutro? Não vou voltar nesse neutro, não, não conheço quem é desse neutro É, eu também nunca ouvi falar Nunca ouvi falar, não Ó, então assim, nós vamos fazer um intervalo porque o programa está mais curto no sábado também Então, de segunda a sexta, a gente fica aqui das 13h25 às 12h25 Horário alterado E no sábado a gente vai até daqui a pouquinho porque hoje é dia do Jornal Tarobá, edição especial Vamos lá para o intervalo? Sim, bora Agora, rapidinho, aperta o botão, a gente já vai voltar, hein Deixa eu tomar uma água aqui e a gente já volta Vamos lá, né, Ingenor? Vai, 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 tá bom? Aperta o botão, meu filho Bom, então, de neutro, cara, eu não conheço, meu Maluco Jornal Tarobá Maluco 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 Maluco